O montante transacionado nesta terça-feira na Bolsa de Dívidos e Valores Mobiliários de Angola atingiu 5,03 mil milhões de quanzas, cerca de 69% acima do valor registado no dia anterior. O BNA realizou mais uma sessão de venda de divisas em leilão de quantidades, tendo atribuído o plafom para abertura de cartas de crédito no montante de 25 milhões de dólares. Nesta sessão, que contou com a participação de 10 bancos comerciais, não houve alteração na taxa de câmbio. As receitas fiscais petulíferas nacionais aumentaram 11,4% no mês de novembro, situando-se nos 346 mil milhões de quanzas, em comparação com o mês de outubro. As receitas da concessionária aumentaram 8,6%, enquanto que as receitas das operadoras aumentaram 15,8% e o preço médio situou-se nos 79,33 dólares por barril. Um consórcio constituído pelos bancos alemão, Comerzbank e o italiano Unicredit vai concedendo um empréstimo de 1.060 milhões de euros a Angola para financiar a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Caculo Cabassa. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 308,358 para o dólar e nos 350,834 para o euro. Os preços do petróleo registraram fortes quedas, tendo atingido um novo mínimo de outubro de 2017, devido aos receios em torno do abrandamento económico e as provisões de aumento das reservas dos Estados Unidos da América para o novo recorde. O barril do Brent afundou 5,62% para 56,26 dólares. De acordo com as estimativas provisórias da OCDE, o crescimento real do PIB do G20 diminuiu para 0,8% no terceiro trimestre contra 1% no trimestre anterior. Houve abrandamento do crescimento de várias economias, como na Austrália, de 0,9% para 0,3%, na União Europeia, de 0,5% para 0,3%, nos Estados Unidos da América, de 1% para 0,9% e na China, de 1,7% para 1,6%. As bolsas europeias fecharam em queda a refletir os receios em torno do crescimento económico mundial da guerra comercial e incertezas quanto ao Brexit. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.